Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vamos voltar para a plantação de arroz, a parte 2 e vamos ter a parte 3. Pessoal, e aqui ele colheu o arroz e eles vão mostrar para vocês como que tira esse arroz do pendão para poder secar e depois tirar o arroz da palha. E nós vamos ter a parte 3, pessoal. Então, fiquem aqui com a gente, se inscreve no nosso canal para vocês receberem a parte 3, tá bom? E esse vizinho da minha mãe, pessoal, muito gente boa. Ele chama Raimundo, ele e o filho dele, o Rafael, fizeram todo o trabalho aí, só os dois. E é trabalho, hein, pessoal? Vocês vão ver quanta plantação. Eles já colheram bastante e ainda tem arroz ainda para colher, hein? E eles vão mostrar tudo para vocês, tá bom? E depois ele vai lá bater, hein? Com carinho, com cuidado, para não... para ramar arroz. E, ó... Tá vendo? A gente corta. É isso aí, ó... Antigamente era só desse jeito. Aí, ó... Aí, ó... o trabalho dele já do dia, ó... Tá vendo? Quem gosta, gosta. E olha que tem arroz! Que tem arroz! Que tem arroz! Cada dia faz um pouquinho. Tá vendo, ó... Tá vendo, ó... Ó... Ele tá batendo no tambor, ó... Olha que coisa linda! Ninguém conhece isso mais, gente! Só... Só com colhedeira, na rota, na lavoura... Tá vendo? Só com colher... Ó... Hã... 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 Ó... Que ver? Olha como que fica, gente, a coisa mais linda, hoje em dia ninguém sabe o que que é isso, você vê como é que fica batidinho, sabe não, sabe não, e de novo, ó, cada grão de arroz, gente, ele plantou esse arroz na matraca, na matraca, vocês sabem o que que é matraca? Não, pois é, ó, olha cada monte, olha que cheiro maravilhoso de arroz, vem do céu, aí recata, leva e bate, lá no tambor, então, olha o feijão dele já nascendo, ó, aí a plantação de feijão dele tá até lá em cima, ó, coisa mais bonita, benção a Deus, ó, aí, aí, do pé, olha que tamanho, que benção, aí, esse aqui, ó, o que ele bateu ontem, olha, tá secando, aí depois que secar vai limpar, vai demorar.